Música Sem durma logo ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bonde É o que tinha que hoje que te pega Te foda de uma seta e pôr meia de longe Uma piranha aqui da 17 E na macrona uma duma escarada Só botadão, socadão e empurradão Colocadão na buceita com raiva Colocadão na buceita com raiva Colocadão na buceita com raiva Praça velada, tem kit múltiço de cachorrada Pelo bem no pique com a xereca deslizando Pimentina palmeando toda a xereca safada Que ela vai pra 17 A procuradinha uma cachorrada Então senta na venta, na venta, na venta, na venta, na venta Penta na venta, na venta, na venta, na venta, na venta, no vora Relaxa, toma uma bala Então senta na vara Toma uma bunda, toma uma bunda Toma uma bunda, toma uma bunda Vai devagar na picada os menores Vem, vem devagar, não é picado os menor Vai devagar, 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 vai piranha Vai devagar, não é picado os menor Vai devagar, 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 vai piranha É a nova geração da putaria, tá? No passinho dos maluco ela fica maluca Já vem com a xereca piscar não pro bondê É o que tinha que hoje que te pega Te foda, mas sempre foi meio a te longe Papironha aqui da 17 E na maquina eu mando umas tarada Só botadão, socadão, empurradão Colocado na buceita com raiva Colocado na buceita com raiva Com braço velada, hitmo de cachorrada Vendo bico com a xereca desnizando Viu que ditapalmeando toda xereca safada Cara vai pra 17h a procura de uma cachorrada E torcenta na venta, na venta, na venta, na venta, na venta, na vara Venta na venta, na venta, na venta, na venta, na venta, na vara Relaxa como uma bala, vai! Então senta na vara. Vai devagar a pinca do menor. Vem devagar a pinca do menor. Obrigado.